e vai cair uma chuva por aqui ó só tá fechando já mas aí resolvemos dar uma parada aqui nessa grama porque tá muito alta e amanhã a gente vai receber visita eu quero compartilhar isso com vocês então não está querendo pelo menos dá uma paradinha que não vai conseguir cortar tudo mas pelo menos a parada da disfarçada né amor ficamos um tempo sem usar a máquina e deu uma grudada belio not this sorry to my ex you deserve more sorry to my ex pose but I'd rather say Tchau Tchau Pronto, ó, tudo cortadinho Beto já finalizou O tempo só ameaçou chover, caiu uns pinguinhos de nada Mas, realmente, a chuva que tava prometendo não caiu Deu só um chuvisquinho, ó É, deu só um chuvisquinho, aí ele conseguiu finalizar, ó Deu só esse saco, amor, de grama? Já botou lá pra fora? Eu já joguei no esconderijo Então tá Ó, ficou assim Aqui, gente, já viu o meu yame Seu yame? Ele deu o cano, cortei o cano Olha o que ele fez Dá pra ver? Ó, mais uma água Vou ter que chamar alguém pra... Não faço isso em casa Você vê, a lâmina do negócio é forte, ó Chegou até quebrar o treco Tem que chamar alguém pra vir aqui É Mas tá bom Essas coisas acontecem E é isso Amanhã é dia de lixeiro Ele vai colocar esse saco lá pra fora E ali ficou tudo certinho também, ó Já podemos receber as visitas tranquilos Porque tava parecendo um caso abandonado isso aqui, né? Ai, deixa eu mostrar pra vocês Cadê, amor? A telha que caiu aqui Você tirou? É Gente, caiu uma telha aqui em cima com a ventania Que deu lá de cima, vocês acreditam? Se tivesse alguém aqui, daria traumatismo crâniano Grande Pesada Ó, até ele que caiu com a ventania Tá lá o buraco lá Olha, caiu lá de cima, mas essa parte aqui E aqui nos preparativos do almoço Eu tô deixando tudo mais ou menos aqui organizado Coloquei aqui todos os copos E aí eu sempre gosto de identificar os copos com esse abacaxezinho E aí eles só encaixam no copo de borda fino E aí são esses copos aqui que a gente usa aqui fora Quando não são... quando é muita gente eu uso descartável Mas como são oito pessoas E aí eu sempre pego esse daqui Que a gente vai lavando, né? E vai usando novamente Aí aqui já tá os talheres, ó Que eu ganhei da Tramontina essa semana Lá no evento da Tubarão Falei pra vocês que ia ser muito útil, né? Que agora tem um talheres aqui pra fora E também todos os pratos Que nós ganhamos também no outro evento que teve da Tubarão Ó E é isso Aí já tem os pratos tudo direitinho Eu prefiro usar assim do que usar de louça Eu tenho medo das pessoas se machucarem As coisas quebrarem Alguém se cortar Então eu prefiro usar tudo de plástico aqui fora Eu não vejo problema algum Mesmo que eu tenho louças lindas e maravilhosas Eu só uso essas louças dentro de casa Quando faço o evento lá dentro, né? Quando é algo aqui fora pra descontrair A gente ficar mais à vontade Eu uso tudo que é de plástico Pela segurança das pessoas Então eu fiz aqui também farofa A maionese tá na geladeira E aí é que eu tô fazendo o arroz Deixando pré-cozido mais ou menos, né? E o feijão também tá fresquinho É churrasco, só que o meu pai ama feijão Então eu resolvi fazer feijão também Aí voltando aqui pra fora Tá tudo limpinho Já varri tudo Vamos usar essa churrasqueira aqui Porque ela consome menos carvão Do que a de tijolinho Por ela ser menor São poucas pessoas É nova também Não usei ainda Vou estrear hoje Aquela lá consome muito Aí a caixa de som também Ó, coloquei aqui Vou ligar daqui a pouco Tô esperando pra não consumir muita bateria, né? E aí eu tô escutando por enquanto no celular Depois eu ligo a caixa E é isso Por aqui tá tudo ok Essa mesa aqui Como a gente não vai usar churrasqueira Ela vai ficar aqui no canto mesmo Só que nós iremos sentar nessa de cá Esse canto de cá Eu não sei se eu arrumo tudo Porque abriu esse sol maravilhoso Só que tá prometendo chuva, né? Então vai que o tempo mude, ó Abriu esse sol aqui Já botei os carros pra fora Tudo lá fora pra deixar bastante espaço Só a moto que ocupa menos espaço Coloquei ali Meu pai vai entrar com a dele Vai deixar no canto também E aí qualquer coisa A gente toma um banhozinho de mangueira Mas aqui eu sempre gosto de botar uma mesinha Botar o guarda-sol Ainda tô pensando se eu vou fazer isso Porque tá dando garoa E aí se realmente ficar chovendo Aí a gente vai ficar só nessa parte aqui de baixo E olha só o que acabou de chegar por aqui Esse capricho desses doces maravilhosos Bom, eu não provei ainda Mas eu já falo que é maravilhoso Só pelo capricho da embalagem, né? Que é lá da Su Doces, ó Mostra aqui, meu amor Su Doces Eu vou deixar todas as informações e o contato pra vocês Na tela do vídeo, tá? E aqui Eu não me lembro o nome disso É frambuesa, amor? Esse aqui? É Acho que é Olha só, gente Que gostoso Parece que tá bom, hein? Hum, super molhadinho Essas camadas aqui de doces, olha Ela fez pra conhecer, né? Pra gente conhecer o trabalho dela Vou deixar a página dela passando aí também Eu tô curioso pra saber o que tem aí dentro Ah, eu também tô, hein? Nem isso daqui eu sei O que será que tem? A gente vai comer E vai falar pra vocês se é bom ou não Nós vamos falar pra vocês Deixa eu botar aqui Deixa eu deixar coladinho aqui, né? Tantantantã Tantantã Estão preparados? Uau Nossa, amor Quase que virou, hein? É, porque eu que trouxe, né, gente? Sabe como é que é, né? Olha que capricho Que lindo, cara Um pudim Calma É melhor eu tirar e botar tudo aqui em cima Tá bonito, hein? Tá Olha, um bombom Gigante Meu Deus, que delícia Parece que tá molhadinho, né? Ah, essa é super molhadinha Olha esse Camada de uva Tá dando pra ver? Acho que tá O fotógrafo que não é muito bom não Mas vamos ver O câmera Nossa Olha, camada de uva com chocolate Hum Isso depois do almoço, hein, galera? Meu Deus Olha isso aqui, gente Deixa eu ver Hum Calma, deixa eu tirar tudo aqui A gente vai mostrando, né? Delícia Olha, várias opções O visual tá lindo Agora vamos ver o sabor Tudo embaladinho Tudo higienizado Bonitinho, né? Peraí Tá até perto da caixa, né? Ó, a caixa tá vazia A baguncinha ali Mas não olha não, gente Galera Repara não, galera Vamos voltar aqui Para as delícias Olha Hum Deixa eu voltar assim Dá até vontade de comer agora, cara Ah, nem me fale A gente tá gravando na hora do almoço, hein? E a casa tá cheia, galera A casa tá cheia Só tá lá fora A casa tá Pode mostrar ali, galera? Pode, pô Acho que Não vai dar pra ver Não vai dar pra ver, não Vai rolar um churrasquinho ali, ó Hum Vou voltar pra cá Para, deixa eu botar assim Assim A apresentação tá 100% Olha, maravilhoso Agora a degustação Vocês vão saber depois Chega de pertinho aqui, amor Olha o pudim Hum Olha esse aqui Em camada de chocolate Nossa Esse daqui É normal Tá vendo? E os preços vocês vão saber depois também É Vai Vai passando bonitinho Olha, esse daqui, ó Tem camadas No meio também Eu acho que é abacaxi, ó Olha isso daqui, gente Doce de leite Doce de leite Hum, paçoca embaixo Caramba Nossa Ela trabalha muito bem, né? Hum Olha, esse aqui Eu acho que parece tipo doce de banana E o melhor de tudo, tá? Ela trabalha com fit Ou seja, esses doces aqui Eu posso comer Viu? Tem uma delícia que é tudo fit Que ela fez especialmente pra mim Essa daqui parece ser uma Vocês também, mulheres Que vocês estão de dieta Pode Tá aprovado, hein? Ó Esse daqui com camada de morango Olha que delícia Tem que pôr tudo na geladeira, né? E esse daqui é aquele que é de uva, ó E pra finalizar os dois bombons Esse aqui tem um morango E esse daqui tem uma uva Hum E esses dois bolos aqui Su, nós amamos Viu? Foi entregue em perfeitas condições Perfeitas condições Maravilhoso Uma delícia Nós amamos E claro que nós vamos experimentar E contar pra vocês Não agora porque estamos Na hora do almoço Ainda vamos comer Começar um churrasco aqui Mas assim que a gente comer A gente conta pra vocês Isso aí Simbora Simbora Hum Delícia Su, adorei A apresentação tá maravilhosa Bem higienizada Higienizada A churrasqueira Oi gente Hoje eu que tô aqui No comando Desde cedo Quem tá no comando é ela Tô eu, meu bem Mostra aí, adoradinha, ó Ó, podem contratar, viu É, adoradinha Luciana churrasco Que maravilha Está aqui com a gente a Sandra Sandra dá um oi Irmã dela Ó, como parece É, eu acho que parece Eu acho Mana dá oi Olha, a gente faz assim, ó Pega nessas vasilhas Aí eu coloco as carnes Tudo separadinho, ó Pra ir assando Aí fica tudo separadinho É bem mais prático E não é que ela é boa mesmo, gente? Olha isso Ó, tudo pronto E tá gostoso Olha Olha aqui Olha Olha As mulheres fazendo churrasco Fazendo tudo As mulheres do século XXI As mulheres comandando Tudo convertido Olha os homens Olha os homens Fazendo nada Tá rolando um banhozinho de mangueira Se não fosse você Esse almoço não saía Nossa senhora Carreta nega Gente, valeu pra ela abrir um Um churrasquinho na rua Com esse nome Carreta nega Não, o churrasco da nega Ó Nossa, que delícia Hum Olha Tem maionese Tem arroz Tudo frasquinho Farofa Mexe o feijão aí, Sandra Pra mostrar o feijão Olha, gente Ó Que delícia É isso Falta o cunha, né? Só que falando com ele Que nós negociações Negociando Ah, daqui a pouco ele chega por aí O que é isso, tia? Fala o pessoal Água Água, sal e... Ó É isso que comanda O carvão, né? É isso que comanda O carvão, né? Ah Estamos usando a churrasqueira Queiroz Que nós ganhamos lá no evento da Tubarão Olha que maravilhoso Estamos amando O carvão, né? O carvão não tô precisando É Suasqueira Pô, se ela não tinha acabado Suasque, né? Não tinha nada Se ela não ia começar Suasque aí Eita, amor E o platão, galera Aí, ó É que mal aí também Quando te caes Bora, gente Vai perder 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 Compra Compra Maurício vai perder 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 Vai ser rápido Você tem que jogar no Brasil Vai, vai, vai Você tem que jogar no Brasil, hein? Você não vai ganhar o perdedor ganhou mais de 20 vezes agora debaixo de chuva churrasco tá rolando é maldade para baixo olha e de volta a minha tia vai salvar o churrasco meu pai tentou a churrasqueira punhado chegou com fome e agora que o menado de 30 reais caríssimos carvão em que carne é essa minha tia fez um carré que nossa senhora em desliza um nós temos poder gente tá bonita para caramba achou de bola que delícia agora caiu de vez ó e olha quem veio aqui depois gente da chuva alhada vou explicar para vocês tudo o que aconteceu graças a deus perto da casa deles que a gente mora perto e distante ao mesmo tempo né e aí lá não aconteceu nada mas aqui a deus por aqui teve alguns estados mas graças a deus a gente soube de ninguém que se machucou né teve algumas algumas pernas de dia ao carro não dou alguma coisa parecida mas nada que seja graças a deus muito demais né é isso aí aí deve trazer meu liquidificador que tinha queimado ele consertou porque ele não faz tudo não tem nada a gente que andré não saiba fazer meu deus é saber se tá tudo bem eu vou mostrar para vocês também gente como que tá aqui a situação por conta da chuva né eu já explico e ainda tá chovendo e como sempre o pessoal fala né quando eu faço algum evento que vocês não participam é porque geralmente a gente faz eventos separados né do ontem mesmo está eu ainda estava em um evento quando ela tava fazendo outras coisas então a gente às vezes não dá para ter aquele aquele dia junto né é exatamente é e eu costumo fazer assim quando é algum evento com a família do meu pai né a gente faz com a família do meu pai quando a família da senhora a gente faz com vocês aí já vem minha tia vem todo mundo a gente também tá tá tudo certo né então é isso gente obrigado por ter vindo aqui uma visita de vocês estou na correria também né só deram uma passadinha aqui é rapidinho já compromisso agora é simples não como depois a gente vai mostrar para você é o nosso canal lá é o que tá acontecendo deixa eu mostrar maria do bairro mas é isso gente obrigado por tudo sempre beijo tchau e voltou a chuva aproveitei deixei as plantas pegando aqui na verdade quem botou para mim foi minha tia né ela deixou tudo na chuva que ela falou que faz muito bem e aí depois eu guardo e atualizando vocês deixa eu mostrar aqui o beto foi trabalhar meu cunhado também já foi embora então saíram todos os carros daqui o meu tá atravessado aqui porque a gente teve que botar para dentro para que os outros carros entrasse aqui coubesse mais né porque na rua tava impossível tempo de deixar a chuva tava levando os carros enfim aí aqui até que não tá tão bagunçado agora não porque eu já dei uma geral é uma geral não já dei um jeitinho né e aí eu coloquei isso aqui para o canto a lavanderia tá cheio de coisa muita roupa para lavar muitas toalhas tá vendo eu tenho que guardar tudo e aí eu tenho que arrumar ali aí eu vou colocar o carro para trás e dar uma arrumadinha aqui mas isso aqui tava bem pior é porque desde a hora que eu acordei eu já tô dando uma geral porque tinha muita coisa entulhada aqui muita coisa que tinha voado a cozinha também antes da galera embora eles me ajudaram né então só tem que guardar algumas coisinhas ali nada demais passar um pano até que tá mais tranquilo agora o pior são os outros cômodos da casa aqui eu vou ter que tirar a capa do sofá para lavar porque ontem estávamos sujos lá de fora né aí todo mundo sentou aqui deitou com o pé sujo e aí eu vou tirar tudo para poder lavar deixar tudo direitinho aí eu também já tirei as coisas que estava entulhada que estava cheio de marca de pé de lama assim todos os tamanhos de pé tinha aqui no chão com lama passei um pano bem rápido e aí que que aconteceu ontem depois da chuva nós tivemos que parar com as brincadeiras lá fora né para não ficar perigoso que começou a chuva muito forte depois da chuva em seguida veio raios e aí faltou luz então já tava ficando bem perigoso ficarmos ali a gente faz do limão uma limonada né tudo a gente entra na brincadeira mas tem tem coisas que tem limite então realmente nós quisemos parar tudo e entrar e aí quando eles tentaram embora não tinha como embora porque as ruas estavam todas alagadas assim as principais né graças a deus aqui a gente mora no alto nosso condomínio é mais alto do que as ruas principais só que na parte de baixo lá quando eles tentaram ir que retornaram que não tinha saída nem entrada o pessoal tá assim com água no carro até o teto então realmente uma situação de risco muito complicado graças a deus que eles conseguiram retornar e tem muita gente que precisava de ajuda então tinha a gente a gente resgatando de barco de prancha né tudo isso e só não já estava a hora mesmo né graças a deus aqui não tivemos nenhum prejuízo assim grande só o susto mesmo né e eu quero falar para vocês o seguinte que se tiver alguém aí que perdeu algum bem material em nome de jesus vocês vão conseguir tudo de novo e quem nada aconteceu quando já está também agradecer da mesma forma né olha só só a deus mesmo porque realmente é tudo muito assustador todo um jeitinho aqui também é de tirar roupa de cama sujamos muito muito estuário muita roupa de cama naqueles dormiram também foi uma correria louca mas graças a deus está tudo ok atualizando vocês hoje é dia 8 quarta-feira e isso tudo aconteceu ontem dia 7 na terça então só para atualizar vocês mesmo e acompanha aí gente acho que eu tô falando demais né acompanha aí que eu vou fazer toda uma limpeza aqui que é necessário e que deus abençoe muito seu dia viu espero que todos estejam bem você é muito bom você é a coisa que eu vou chamar quando está no marco você é a coisa que eu preciso sentir amada You saved me from the broken house that I built You took me in with open arms and I still Want you back, back, want you back, back, back Some say that love don't hurt But I've got you stuck in my memory Some say that hearts come first But they've never known what it's like to be In love with 20 years old We kiss in the rain till we catch a cold Some say that love don't hurt Cama posta da semana Fiz uma composição de branco com laranja Ó, tudo limpinho E agora faltam os outros cômodos Como eu sei que vocês vão me perguntar Essa manta aqui e também essa capa de almofada É da Mister Decoração E tem cupom de desconto Pamela10 É só vocês acessarem o site E pode comprar por lá, ó Tem várias cores, fica lindo Ó, tudo certinho por aqui E agora eu vou para o outro quarto Tudo limpinho por aqui também Tô querendo envelopar essa mesa Por ela ser branca, ela tá toda manchadinha Tô querendo envelopar aqui Depois eu faço isso, ó Aqui tá tudo ok Depois eu quero trocar esse puff aqui Por uma cadeira própria, né Pra esse espaço Tudo certinho Vou encaixar a rede aqui Pronto Esse quarto aqui também já tá tudo ok Daqui a pouco eu vou sentar aqui pra trabalhar E tudo no esquema, ó Limpinho Pronto para receber as próximas visitas Porque esse quarto fica cheio Dorme gente aqui Dorme gente no sofá Naquela parte ali de trás Meu cunhado dormiu lá na varanda Aí tem esse quarto aqui também E aí dorme gente nesse colchão Nessa cama E aqui ainda cabe também Então sempre usa todos os cômodos E tem essa roupa aqui que falta A gaveta quebrou Então o Beto consertou Tô esperando secar E pra guardar todas essas roupas Falta finalizar essa parte aqui Lavar essas roupas E aí tá tudo ok Depois de tanto tempo Eu me sinto agradecido Que o de nós não existe Aquele momento que dá um alívio no coração Tudo arrumadinho Tudo limpinho Só não vou abaixar as cadeiras agora Porque eu tô esperando o chão secar Ali ainda tá meio úmido do pano que eu passei Essas caixas eu já posso abrir, né? E aí eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo Que eu tava esperando o cupom de desconto E aí eu já posso mostrar depois E aqui já tá tudo finalizado Falta só a planta que tá lá fora E dessa vez eu não coloquei a manta no sofá Quis deixar assim pra mudar um pouco E aí depois eu coloco uma Fora isso tá tudo ok Cozinha também tá ok Tudo limpo Pra finalizar a noite Nós vamos comer a sobremesa Doces da Su E aí ela enviou pra mim Esse pudim aqui Que ele é sem açúcar, tá? Ele é feito só com ovos E sem adição de açúcar De... Essas coisas que quem faz dieta Não pode comer E aqui também tem uma geleia Também sem açúcar Super natural Deixa eu abrir aqui Ai Olha que delícia E aí pro Beto Pega aí mozinho Pro Beto ela enviou esse doce aqui ó Que tem essa camada de chocolate em cima Pode abrir Peraí Aí mostra pro pessoal Essa parte de cima Que delícia Hum Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o meu aqui ó Vou desenformar E aí o Beto também vai dar uma colherada no dele Pra vocês verem como é que é Deixa eu mostrar aqui mozinho Não Não sei É Deixa eu mostrar pra vocês Desenformando esse daqui Agora foi Ai tchan tchararam Olha que coisa linda Olha como ficou lindo isso aqui Olha que lindo Tá bonito né Tá lindo Maravilhoso E agora chegou aquele momento da gente jogar a calda né Vamos ver Ah tem a calda aí Nossa Olha isso Perfeito hein Su Você arrasa demais Ah é muito bom comer sem culpa Fique com água na boca não Vão lá e né É Fique com água na boca não Vai lá e encomende o seu Vai lá e encomende o seu Porque é de qualidade hein Meu Deus do céu Que delícia Tchan tchararam Olha Vou deixar vocês com água na boca Não é de propósito viu Ai queremos agradecer a Su Deixa eu mostrar aqui de perto Olha doces Underline da Su Vou deixar o arroba tudo certinho aí pra vocês também Pra vocês fazerem seu pedido tá As frutas são frescas Tudo fresquinho E aí mo vamos experimentar Vamos lá Que delícia Meu Deus maravilhoso Nem parece que não tem açúcar aqui Olha nem parece gente Que não tem açúcar aqui Tá bem docinho E é isso A gente vai finalizando o vídeo por aqui né meu amor Uhum Comendo esse docinho E assistindo um filmezinho Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um beijo no coração de vocês Não iremos nos mostrar agora porque Estamos de roupas à vontade para dormir Tá bom Um beijo no coração gente Fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau